Hoje quando eu fui te ver bem Lembrando as coisas mais banais Parei lá no lugar você já não tava mais Rio de Janeiro secou Ou não que sabe eu esqueci Você em outro lugar, sei lá, Guarapari Tudo que era só ficou tão Que mal não ter você ali Ninguém me viu chorar Mas tá doendo Quem mandou me seduzir Se você for me leve daqui Pra onde vai? Eu agora sou seu par Tudo sair me leve com você Eu tô mal lá Quem mandou me seduzir Se você for me leve daqui Pra onde vai? Eu agora sou seu par Tudo sair me leve com você Então não, 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 Eu não tava mais Rio de Janeiro secou Quem sabe eu esqueci Você em outro lugar, sei lá, Guarapai Tudo que era azul ficou down Que mal não ter você ali Ninguém me viu chorar, mas tá doendo Quem mandou me seduzir Se você for me leve daqui Pra onde vai? Eu agora sou seu par Quando sair me leve com você Então, então, não vá Quem mandou me seduzir Se você for me leve daqui Pra onde vai? Eu agora sou seu par Quando sair me leve com você Então, não, não vá Quem mandou me seduzir Se você for me leve daqui Pra onde vai? 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 Pra onde vai?